Música Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, nesse vídeo que é de caráter didático Quero falar com vocês sobre o impeachment Nos últimos dias muito tem se debatido sobre o tema O objetivo aqui é fazer com que as pessoas que debatem tanto o tema E muitas vezes não sabem mais ou menos do que estão falando Tenham algumas informações a mais Dá pra ser? Você não vai me xingar? Vai ficar tranquilo? Beleza, então vamos lá Impeachment é um termo muito provavelmente de origem latina Que significa impedimento Então o impeachment é o impedimento para o exercício de uma função pública No caso que tanto se debate é o impedimento do exercício de função pública Do presidente da república O impeachment nesse caso é o resultado de uma condenação Em um processo de crime de responsabilidade Hein? Vou repetir, nesse caso é o resultado da condenação em um processo de crime de responsabilidade Bom, vamos aproveitar a situação para conhecer um pouquinho mais a sua constituição Caso você não tenha uma constituição em casa, você tem acesso a sua constituição na internet No site do Planalto Você digita no Google Constituição Federal e vai bater lá Pá! Se você pegar a sua constituição federal, você vê que ela é relativamente grande Em comparação a algumas outras Isso é questão de opção, não é pra se discutir isso aqui neste vídeo Mas podemos considerá-la da seguinte maneira Vem o preâmbulo Depois ela é dividida em títulos Ela vai até o título nono Ou título nove E depois tem o ato das disposições constitucionais transitórias Eu gostaria de fazer esse mapeamento inicial na nossa constituição Para termos só uma noção básica O título primeiro é o título dos princípios fundamentais Quatro artiguinhos apenas Depois no título segundo vem dos direitos e garantias fundamentais Onde tem aquele famoso artigo quinto que é enorme Sobre o qual eu acho que eu terei várias oportunidades para falar Depois vem o título três que é da organização do estado No título quatro vem da organização dos poderes No título cinco vem da defesa do estado e das instituições democráticas No seis vem tributação e orçamento No sete da ordem econômica e financeira No oitavo título da ordem social E no título nove das disposições constitucionais gerais Para falar sobre o impeachment vamos começar falando sobre os crimes de responsabilidade Que eles figuram lá no título quarto Que é da organização dos poderes No capítulo dois que é do poder executivo Então talvez você não saiba A constituição é ordenada por artigos Não tem um artigo primeiro do título um Um artigo primeiro do título dois Um artigo primeiro do título três Um artigo primeiro do título quatro Não é assim Ela vai Artigo um, dois, três vai até 250 Então quando a gente vai lá no da organização dos poderes Nós estamos já no artigo 44 No título da organização dos poderes no capítulo dois Nós vamos para o artigo 76 Que é o primeiro artigo do capítulo do poder executivo Beleza? Agora que você está no capítulo do poder executivo Você vai lá para a seção de número três Da responsabilidade do presidente da república É aqui no artigo 85 que vamos tratar do crime de responsabilidade É importante ensinar-lhes uma coisa Crime de responsabilidade na verdade é ato infracional político administrativo O que isso significa? Que muito embora esteja escrito na parada crime de responsabilidade Nós não estamos tratando de um crime que vai te levar para a cadeia Crime de responsabilidade Ele vai ser julgado politicamente pelo senado Nos termos que nós vamos ver aqui com calma Mas avaliando-se a conveniência e a oportunidade O que significa que pressão popular a favor de impeachment Não é golpe Porque o impeachment tem sim que ser legitimado politicamente E por outro lado As manifestações de pessoas que não concordam com o impeachment Tentando desestimular as manifestações das pessoas que querem Também não é golpe Faz tudo isso parte do jogo político Porque o impeachment ele é um julgamento político Cujo resultado não vai ser uma pena de prisão Mas simplesmente com o afastamento daquele que foi impedido E esse afastamento vem com consequente afastamento geral da vida pública por oito anos Ah, então se é político pode ser feito de qualquer maneira Não exatamente Voltemos lá para o artigo 85 Naquela seção 3 da responsabilidade do presidente da república São crimes de responsabilidade os atos do presidente da república Que atentem contra a constituição federal E especialmente contra E aí vem a enumeração O que você interpreta é só disso aqui que eu li Que esse rol enumerativo que eu vou citar a seguir Ele não é taxativo O que significa que não são só as inscrições que estão aqui Que são crimes de responsabilidade Mas também outros atos que atentem contra a constituição Ah, então qualquer ato que atenta contra a constituição pode ser já impeachment? É assim? Então é fácil encontrar alguma coisa que seja impeachment É mais ou menos Por que? Vamos ver por que no final No parágrafo único deste artigo Mas vamos à enumeração que eu vou falar Que atos constitucionalmente estabelecidos Podem ser já o crime de responsabilidade E o respectivo impeachment Número 1 Ato que atenta contra a existência da união Contra o livre exercício do poder legislativo Do poder judiciário Do ministério público E dos poderes constitucionais Das unidades da federação Quer dizer, contra a separação de poderes Contra o ministério público E contra o pacto federativo também Influindo e tentando eliminar o poder Dos outros entes federativos Contra o livre exercício dos direitos políticos individuais e sociais Parece amplo, né? Mas não é tanto Contra a segurança interna do país Contra a probidade da administração Contra a lei orçamentária E contra o cumprimento das leis E das decisões judiciais Esses são os atos infracionais político-administrativos Ou os crimes de responsabilidade Que podem sejar o impeachment Mas o parágrafo único fecha um pouco Para não dizer que também é qualquer coisa E assim ele diz Esses crimes serão definidos em lei especial Que estabelecerá as normas de processo e julgamento O que significa dizer que existem atos específicos Que podem ensejar Ou podem legitimar o impeachment Então não é só pedir o impeachment Porque eu quis Você precisa mostrar que O presidente da república Ou os outros que podem ser alcançados pelo impeachment Cometeram um ato definido em lei especial para isso Que no caso existe A lei 1079 de 1950 Do mesmo jeito com uma gulgada aí Você consegue encontrar essa lei No site do planalto.gov.br Você tem a definição dos crimes Aí vem o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 Até o capítulo 8 Eu peço que você tenha baixado aí Mas eu vou ler aqui Primeiro começando pelo artigo 1 São crimes de responsabilidade O que esta lei especifica Ponto E aí depois vem Enfim, se as coisas querem ser debatidas de uma maneira séria E essa é a lei para encontrar fundamentos sobre este assunto Então vamos para a próxima parte Como seria o procedimento? O procedimento, ele muito embora esteja também nessa lei De uma maneira mais especificada Ele se encontra basicamente já na Constituição Você volta lá para a nossa sessão 3 Onde estava aquele artigo 85 que a gente leu Os crimes de responsabilidade são atos do presidente da república Que atentem contra a Constituição E especialmente contra, tá, tá, tá E aí você vai para o próximo artigo agora O artigo 86 Admitida a acusação contra o presidente da república Por dois terços da Câmara dos Deputados Será submetido o julgamento perante o Supremo Tribunal Federal Nas infrações comuns Que não é o caso Ou perante o Senado Federal Nos crimes de responsabilidade Este é o caso Então funciona assim Primeiro, qualquer um do povo vai e apresenta à Câmara Federal Uma acusação, uma denúncia A Câmara Federal recebe dentro do seu procedimento interno lá Vai acabar colocando a votação por dois terços da Câmara Federal Para juízo de admissibilidade O que significa isso? Não é um julgamento se é culpado ou se não é culpado Mas um juízo político De a gente recebe e faz esse julgamento A gente leva à frente esse julgamento ou não Por isso que a pressão popular Nesses casos é importante Pressão popular que eu digo é uma manifestação pública Eu aceito, eu quero, eu não quero, blá 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 Porque o julgamento, o juízo de admissibilidade Sobretudo da Câmara Federal Da Câmara dos Deputados É um juízo político É de oportunidade de administração pública E não um juízo jurídico Isso é importantíssimo que fique claro Então em havendo juízo de admissibilidade positivo A Câmara pega aquela acusação, aquela denúncia E envia para o Senado Federal Quem não sabe as diferenças Senado, Câmara Não está muito ligado nesse Paranauê Eu já fiz um vídeo sobre o assunto Que eu vou deixar aqui Aqui, bem aqui Para você assistir se você tiver interesse Ele na verdade é dividido em dois vídeos Mas eles não são muito longos Em comparação aos outros que eu faço Mas então você assiste aí o primeiro Depois o segundo Se lhe interessar Enfim, voltando É enviado então o processo Para o Senado Federal Que vai ser definitivamente o órgão julgador Então O Senado Federal também por dois terços Onde é que a gente vê isso? Na própria Constituição Federal Nós vamos nos manter no título 4º Que é da Organização dos Poderes Mas ao invés de estar tratando do Executivo Lá no capítulo 2 Nós vamos voltar para o capítulo 1 Que é do Poder Legislativo Começa no artigo 44 Então nós vamos para a sessão 4 do capítulo 2 Que é do Senado Federal E lá está escrito Compete privativamente ao Senado Federal Aí inciso 1 Processar e julgar o presidente E o vice-presidente da república Nos crimes de responsabilidade Bem como outra galera aí E aí no final do artigo 52 Temos o parágrafo único Onde está escrito Nos casos previstos no inciso 1 e 2 Como a gente leu Funcionará como presidente O do Supremo Tribunal Federal Limitando-se a condenação Que somente será proferida Por dois terços dos votos Do Senado Federal A perda do cargo Ou seja Vou ler de novo com mais calma Limitando-se a condenação Aí corta aquele trechinho ali Entre vírgulas A perda do cargo Com inabilitação Por oito anos Para o exercício de função pública Sem prejuízo das demais sanções Jurídicas cabíveis O que que isso significa Que esta sentença De crime de responsabilidade Serve só pra isso Ou seja Pra você Impeachimar E deixar esse resultado De oito anos Se a pessoa pudesse Descer cargo público Sendo que se A origem Ou o ato Que a pessoa cometeu For também crime Por algum Alguma outra norma Um crime mesmo Um crime Comum Aí nesse caso A pessoa vai ser julgada Pelo Supremo Tribunal Federal Em outro processo Pra julgar Se aquela ação Foi crime Então existem duas coisas Crime de responsabilidade Julgado através De um julgamento político Embasado na Constituição E na lei 1079 de 1950 E eventualmente Se isso também corresponder A um crime comum A pessoa talvez Responderá lá Pelo crime comum Você consegue separar Uma coisa de outra Então é complicado Porque o termo lá É crime de responsabilidade Dá a entender Que a pessoa vai pra cadeia Por causa disso Isso não é o caso A pessoa vai ser Impedida de governar Impecimada de seguir O cargo Que pode não ser Do presidente da república Ah, mas eu não gosto Da lei 1079 Se eu for Deputado distrital Eu posso mudar? Não Só quem pode mudar Esta lei específica Dos crimes de responsabilidade Seja pra qualquer âmbito Única e exclusivamente A União Ou seja O Congresso Nacional Pode mudar isso aqui Não os Legislativos Estaduais Ou municipais De onde que a gente tira isso? Bom, se a gente for No título terceiro Que é da Constituição Federal Que é da Organização do Estado Nós vamos lá no Artigo 22 Que está escrito Compete privativamente A União Legislar sobre É inciso primeiro Direito civil Comercial Penal Processual Eleitoral Agrário Marítimo Aeronáutico Espacial E Do trabalho Sendo que Muito embora Se entenda que O julgamento é De uma infração política Administrativa Mesmo pelo resultado Da pena que é definida Constitucionalmente Se entendeu que Ainda assim Funciona Crime de responsabilidade Como sendo Uma questão Direito penal E por isso Foi aplicada a Súmula 722 Do STF São da competência Legislativa Da União A definição Dos crimes De responsabilidade E o estabelecimento Das respectivas Normas de processo E julgamento Então não gostou Dessa norma É com o Congresso Que você tem que Dialogar para mudá-la Enfim Uma pergunta Que sempre se faz É Ah e se o presidente Renunciar Ele escapa Se o processo Já tiver dado início Se já tiverem Feito a denúncia Lá perante a Câmara O presidente Da república Tem que responder Mesmo se ele Renunciar Sendo que a condenação Lembramos Nesse caso Crime de responsabilidade Ocasiona o que? Ocasiona A perda do mandato E aquela Ausência De oito anos De participação Da vida pública Então ainda que ela tenha Renunciado Não perderá o mandato Mas terá esses oito anos De distanciamento Da vida pública Sendo isso decidido Já lá no caso Do nosso Ex-presidente Collor Bom eu espero Ter esclarecido Algumas coisas aí Evidentemente Algumas pessoas Já devem inclusive Ter perguntado isso Antes de terminar De assistir o vídeo Vai surgir a pergunta Se eu vou lá No dia 15 de março Para as manifestações Que vão haver No caso Eu tenho um trabalho Para fazer na minha Pós-graduação Para o final Para entregar na semana que vem Eu nem comecei Eu preciso começar E eu inclusive Vou fazer enquanto Eu estiver viajando Uma viagem que já tinha Marcada há muito tempo atrás Então não vai rolar de ir Então surgiu a pergunta Você iria? Não sei Porque pelo que eu vi Um dos objetivos principais Dessa manifestação É o impeachment Que eu tenho uma frescura Real Que as pessoas Às vezes não entendem Que é com o enfraquecimento Das instituições O pessoal acha Que é balela Que é conversa fiada Bom eu tenho os meus motivos Para ter medo Do enfraquecimento Das instituições Inclusive eu vou falar deles Nesse vídeo Que eu vou fazer aqui Sobre Roma Antiga Mas eu acho que muito provavelmente Eu iria sim Mas a grande questão é Dane-se o que eu faria Eu não sou seu pai Se nós vivemos Numa democracia Uma democracia saudável De fato Quem tem que decidir Se você vai fazer Ou se não vai fazer Alguma coisa É você A sua participação política Tem que ser formada Por você Eu acho que o que eu posso fazer Para te ajudar A formar sua convicção É esse tipo de coisa aqui Mostrar como é que funciona Tecnicamente Uma ou outra instituição Agora a decisão política Da parada Ela cabe única E exclusivamente A você E não deixe Ninguém Te dizer O que fazer Seja eu Ou seja Qualquer outro grupo Bom Terminando Eu gostaria de dizer Que eu vou fazer um vídeo Também rapidinho Sobre aquela questão Lá do deputado Que queria dizer Que todo poder Emana de Deus Ele queria colocar isso Na constituição Parece Eu vou dar uma olhada Direitinho Porque eu quero falar Sobre isso Rapidamente E aí Eu vou responder isso Falando um pouco Sobre isso Em um trechinho De uma palestra Que eu fiz No KERJ No primeiro congresso De ateus E agnósticos Parece do estado Do Rio de Janeiro Foi minha primeira palestra Eu achei proveitosa Apesar de eu gaguejar muito E eu ter essa dicção horrorosa Que eu consigo esconder um pouco Com a edição E depois eu queria dizer Que eu também estou fazendo Esse vídeo Sobre Roma E falando sobre A militarização de Roma Que foi uma coisa Um pouco prejudicial Para Roma Em si E aí eu quero falar Um pouco disso Pelo aspecto cultural Histórico E pelo aspecto político Porque tem pessoas Achando que militarização É sensacional É maravilhosa Aí eu queria dizer Que esse vídeo Está pronto já Só que eu estou Querendo colocar Uma animação E aí eu estou esperando A animação do brother Uma gente boa Por sinal Bom É isso aí Eu espero Ter Informado Algumas coisas E bom final de semana Para vocês Nos vemos em breve Paz para todos Eu ia me esquecendo Lembra que eu disse Que eu estava fazendo um site Para informar coisas Sobre a tributação Enfim Pois é A ideia se consolidou Um pouco mais E nós criamos Um site chamado Observatório da República Planejamos então Colocar informações Sobre todo o sistema político Separamos uma área Para falar de história Um pouco Outra área Para falar de legislação Outra área Para falar de outra coisa E aí eu tenho Uma solicitação Para fazer para você O site portanto Pela abrangência Que a gente tentou Dar a ele Se chama Observatório da República É uma área Que a gente vai tentar Passar informações Um pouco básicas No limite Que a gente consegue Sobre a República Brasileira Não é um blog É um site mesmo Uma espécie de wiki Sobre o assunto E aí vem a minha solicitação Eu gostaria que você Entrasse no link Que está na descrição Do vídeo Primeiro link aqui E respondesse o questionário Se é que você tem interesse Nesse site Nessas informações Um questionário é simples Perguntando o seu nome A sua área de atuação Estudo Enfim Para saber qual é O público-alvo Que a gente tem E algumas perguntas Nesse sentido A sua escolaridade A próxima série de perguntas É sobre conteúdo Que tipo de conteúdo Te interessaria Que tipo de conteúdo Apesar de não Te adicionar nada Você acha Que é importante Para o resto da população Que as outras pessoas Deveriam saber E aí por fim Uma pergunta Se você teria interesse De colaborar Financeiramente Claro E aí se tem interesse Quanto Se com frequência Ou uma única vez Esses tipos De perguntas Para a gente ter dimensão De quem quer Ver o site Quem quer Consumir O conteúdo Do site E quem pode Colaborar É importante Que sejam sinceras As coisas Que você diz E é isso aí Novamente Paz para todos E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri